Saindo de tenso agora, Martil Laje, o melhor aniversário do Manuel Alves Pronto galera, chegamos na Lagoa da Laje aí, daqui a pouco estamos no Manuel Alves para o maior aniversário da região aí ó, de Dona Augusta e seu Juraci, aniversário de 83 anos Simbora! Bem galera, estamos aqui no Manuel Alves né, povoado do Manuel Alves Prestigiar aí para vocês aí, como eu falei para vocês, aniversário de Dona Augusta e seu Juraci né Os dois estão completando 83 anos Vou aqui mostrar para vocês a casa deles aqui Para vocês como é que funciona aqui um aniversário na roça né Muito legal mesmo, top mesmo, bem diferenciado Ali o filho deles ali é o Divaldo, olha Tá legal Divaldo, tá legal Aqui o seu Juraci Olá Olá Seu Juraci pessoal, 83 anos, homem forte aí ó Trabalhador Aí galera, aqui é a Dona Augusta, mulher forte aí ó 83 anos Quantos filhos você tem? Tenho 10 filhos 10 filhos, é para você ver 7 filhos, homem e 3 mulheres Daqui a pouco eu vou mostrar um por um dos filhos aí ó Tá bom Você tá forte, agora é só a fatura aqui agora Cadê a boleira, cadê a boleira? A boleira? É A boleira vem meio dia fazer o caso Ah, daqui a pouco eu vou fumar ela também É Aqui ó a boleira, olha aqui a boleira Tá aí ó, olha a boleira também ó Olha aqui ele vai com o peito Aprendi tudo na panaria do filho dela É Verdade hein Então Agora eu vou mostrar para vocês a leitou a zona aqui Feito abate aqui para poder fazer o rango né Divaldo É E acabar a minha forrageira para o gado ó É Para a gente e para gado Para a gente e para gado Isso aqui ó Mostra isso aqui quem come é a gente É Faz o cortadinho para mim é bem gostoso hein Um toicinho é uma beleza né Divaldo Demais Olha lá ó Bate o pé de bolseiro aí galera ó Bate o pé de bolseiro aí Bate o pé de bolseiro aí Tata na leitou E a leitou a zona aí ó Olha você aí beleza Vamo Como que tá Aí ó A taça debaixo de pedro de bolseiro aí ó A minha saída na roça é assim ó Fartura e diversão né Divaldo É só alegria Só alegria E aqui é o que? A carne de boi Aí ó Boi Carne de boi É Olha que beleza ó Boa imagem Tem moqueiro bichão ali ó Olha aí Olha o fazendeiro já tá ali ó É o que? É teu irmão é? É É irmão aí ó É o fazendeiro aí ó Rapazeta beleza? Aí ó Como é que tá? Aí mais um dos filhos da... De... De... De Dona Augusta aí ó Esse também é irmão? Primo Primo E o de lá? É irmão mais um filho ali lá e dali Primo Primo A galera aqui é grande né É 10 figas ela tem né? 10 10 figas O que é o fazendeiro? É mais retado esse aqui da região ó Do Manoel Alves É o cowboy É o cowboy? É o cowboy Agora pra vocês verem pessoal Como o cara tá barrado ó Seu Juarce Eu tenho 3 anos Parece um rapazinho de 18 ó Olha o seu cara retado Cadê a boleira? Quer fazer o bolo daqui a pouco seu Juarce? Hum Cadê a boleira que vai fazer o bolo daqui a pouco? Tá ver? Hum Não sei Agora... Olha o estilo do rapaz Olha pra cá Olha pra tudo bem Que caba retado O cara bonitão aí ó Olha pra você ver Na luta aí Cortando a lenha Daqui a pouco vai ser o bolinho aí né? É Fazer as imagens da fabricação de bolo aí Pô não é essa tacejala a fumacinha saindo ó Não é essa tacejala a fumacinha saindo ó Ah é, tá calor viu? Oh meu Deus Deve tá beirando aqui uns 33 graus What? Uns 33 graus Tá muito quente Tá muito quente Vem dia vai ficar com 40 aqui Pra você ver né? Vem dia vai ficar com 40 aqui Pra você ver né? Olha o Tiaguinho Olha o Tiaguinho Olha o Tiaguinho Olha o neto dele aí ó Olha o Tiaguinho Olha o Tiaguinho Fala seu nome aí Pra galera ver Calgui Cadê? 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 Esse cabaretado aí ó Cadê? Esse cabaretado aí Beleza? Olha lá, olha lá Olha que beleza Olha a letruinha Esse é o pistoleiro, né? Acabarretado aí o pistoleiro Beleza? Estou filmando aqui Diga que você é o pistoleiro Fala de ficar mandioga, galera É Paulinho de arroz Paulinho de arroz Esse aqui? É Paulo Paulinho de Zé Pereira Ah, moço, eu lembro dele demais Irmão Zé Pereira Zé Pereira, Zé Pereira Ele recebeu a leitura De quem é? Tá legal aí, cabaretado Olha a mandioca aí Olha a mandioca É de João Olha o irmão E aqui, tá gravando? Tô Aqui nós tá... Aqui tem o aniversário do tia Augusta, mas te juro hoje Vem a filha toda E todo mundo que chega aqui tem que trabalhar É, todo mundo Aí o daqui trouxe a água Aqui trouxe a água Olha, vim de tijura Não faz mandioca agora, vim de tijura Porque se falar mandioca é... Isso mesmo E o Divaldo fez o pastel aí, né Divaldo Olha aí, Divaldo Olha aí, Divaldo Olha aí, Divaldo Vem de tijura E você, Divaldo? Deu o que? O pastel? Deu o pastel assim aí, ó A massinha aí, ó Aqui, Divaldo E aí, Divaldo E aí, Divaldo Olha aí, Divaldo Olha aí, Divaldo E aqui não para não, a gente vai preparando pastel aí Olha aí, ó, retado Cuidado, cuidado, cuidado Aí é coisa daquilo, a bicha está pesada Calma, aconteceu um erro técnico, calma, é normal Tem que colocar aqui, deixa eu ver, solta aí também Cai, não, cai, não Tem outro gancho que botou em cada gancho Cai, não Vamos lá, vamos lá É o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu É o meu, é o meu Toda a chimã aí de Edivaldo aí, ó, o pastel aí, ó Aí eu mostro pra galera aí, ó E aqui no Paraná é muita fartura Muita fartura, né dona Augusta? Aqui dentro? Deixa eu mostrar aqui Aqui é o fonte dona Augusta aqui, ó Aí, ó Oi Tá chegando filmando aqui já Aí, ó, colto naipinha aqui E aqui é o forninho dela aqui, ó A mulher tá cargando o bolo ali já, ó Não foge não, mulherada Deixa eu mostrar o bolo aqui Ó o carro, cuidado Aí, ó Tá cargando o bolo já, a mulherada, ó Tá fazendo bolo Tá legal, né? Tá legal Opa Ó o carro, vixe E a dona Augusta aqui, pessoal É forte, ó 83 anos E a força aí, dona Augusta, ó Mulher retada aí, a trabalhadeira aí Vamos lá, vamos mostrar o bolo agora, dona Augusta Tá legal Aqui, pessoal Ó As lembrancinhas aí, ó Deixa eu mostrar aqui, pessoal Sem seguir, viu Aí, ó Dona Augusta Seu Juracea aí 83 anos aí, ó Não disse 100 anos, eu vou gravar também, beleza? Quando for fazer 100 anos, eu vou vir gravar Tá, nada Já tá velho, não aguenta mais fazer aniversário não, né? Aguenta, aguenta Calma Tem mais 83 anos Você vai ver Eu vim gravar em 100 anos, eu vim gravar Com fé em Deus Tá bom, vixe Vamos mostrar lá agora O pessoal fazendo bolo E no fundo ele dá pra ver o gatinho, ó Tem que chamar o ônã Tem que chamar o ônã Tá preparando o bolo Aí a mulherada aí, ó Fazendo o bolo aí, ó Tem que carregar o bolo, você vai ver? Firmar a mulherada aqui trabalhando aí, a mulherada retada aí, ó From Firmar Olha só a mulherada assim aí, ó Olha aí as bolhas do Monelves aí, ó A mulherada é tímida, a mulherada é tímida A mulherada é tímida A mulherada é tímida Ah, tem que ser de gandu A ter de gandu tá aí, ó Tem que ser de gandu, tá aí, ó Imaia, São Paulo É... Goiânia, Minas Gerais, todo lugar. Aqui de Goiânia aqui, olha a minha nora. Vou mostrar aí, olha. Oi! Minha nora, meu coração. Quer ver se é minha filha. Eu vou pra lá, pra casa dela. Eu falei pra ela que no aniversário dela é de 100 anos, vamos gravar. 100 anos. Igual com a minha floresta. Não tenho dificuldade nenhuma, graças a nós. Aqui, pessoal, eu vou mostrar que ela tá preparada aqui, olha. Já tá no jeito aqui, olha. Agora, eu tirei o gosto aí, pessoal. A cabeça eleitou aí, olha. Bom demais, viu. Vou pegar um pedaço aqui, vamos um pedacinho, por favor. Bom demais, viu. E carne. Como é que é, Gabriel? Aquela frase famosa? Sombra, fresca, pinga e carne, olha lá. Tá bom demais aí, olha. Olha a pinga amarela lá, depois tu mostra. Mostra a amarelinha aí, mostra a amarelinha aí. Sim. Pra galera ver, a amarelinha mostra aí. Vai, olha lá. Olha lá, Divaldo, mostra aí, Divaldo. Olha lá, tá bom demais aí, olha. Vai, chama, Gabriel, chama. De bar de um buzeiro, o jeito que a gente gosta. Cadê o vagabundo? E aqui é a fartura, olha. Letorinha assada. Carro de boi. Aí, vai, chama. Manda para o rei da roça aqui. Bom demais, bom demais. Aqui, galera, o Schwarzenegger, o mais famoso de Manoelvo aí, olha. Fala seu nome aí, meu amigo. Meu nome é Valdemir. Valdemir, o Schwarzenegger, o mais famoso do Manoelvo aí, ó. Valdemir. E ele lá, e ele lá. Valdemir. Valdemir? Valdemir? Valdemir. A dupla de churrasqueiro mais famosa do Manoelvo aí, ó. Assinar leitor aí, ó. Preparar uma churrasqueira aí, ó. Olha, o churrasco na roça. Um aniversário de qualidade é assim, ó. É você comendo a carninha assada. Olha pra vocês verem, ó. E um buro. Olha que beleza, olha que benção. Valdemir. 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 Nessa hora, pessoal, eu fiz duas imagens de Drone. Mostrando pra vocês, a ir por cima, pra vocês terem uma noção do local. Tem um buzeiro aí, as plantações de palmas. Pessoal chegando, reunindo, né. Toda a família de Dona Augusta, de Seu Juracir. Aí, o pessoal todo reunido, né. E também fiz umas imagens lá na frente da casa. Depois de vocês ouvirem as imagens, né. Fiz uma imagem bem legal, né. Continuem com as imagens, pessoal. Daqui a pouco eu volto comentar mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bem, pessoal. Fui muito bom mesmo. Muito legal gravar com o pessoal aí. Pessoal muito legal mesmo. Pessoal muito animado. Até pessoal, curta com as imagens. Daqui a pouco eu volto comentar mais. Nessa hora o rapaz de vermelho tá me guiando com o drone pra poder entrar debaixo do buzeiro, né. Esse rapaz de vermelho é o Gabriel. Porém, eu fiquei com um pouco de receio, né. Porque eu podia acertar ele sem alguém machucar ou bater na guia das do umbu, né. Então eu não quis arriscar. No máximo que eu fui, fui a ter essa entrada do buzeiro aí e voltei, né. Porque, igual eu falei, qualquer vacilo podia acertar o buzeiro aí ou machucar alguém, né. Então eu não quis arriscar. Não, né. Então eu fiquei daí mesmo. Dei o zoom, voltei e subi de novo o drone aí, né. Então eu cuido com as imagens. Daqui a pouco volto comentar mais. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí O farofão no jeito aí, a mulher é derretada, ó. O farofão no jeito aí, ó. O farofão no jeito aí, ó. Fala aí, do Nago, essa fatura que vai ser aqui hoje. Oi, graças a Deus. Tá tudo bem aqui. Tô com o meu pessoal aqui. Filho, filha, nora, cheiro, neto, bisneto e os amigos todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha os filhos aqui, ó. Aí, ó. É, sabe dos filhos. E agora eu vou mostrar a fatura. É NC Why. E agora eu vou mostrar o cheiro. Ei lá, ó. Olha os safários aí, galera, ó. Graças a Deus. A fatura aí, ó. E aí? Puxa a fila Gabriel, vai Gabriel, vai Gabriel, olha aí ó, chama, olha Valdir ó, chama, puja a fila Olha o porrão aí ó, bom demais, aí galera, olha o make of aí, os bastidores aqui do aniversário aqui A gente fez a brincadeira com o Bruno né, a gente tava na casa de Valdir no caso Eu sou filho dos aniversariantes aí, subindo o drone e fomos lá até a casa de Dona Augusta né E de seu Jurassic, que é os aniversariantes Fizemos essa brincadeira aí, baixamos o drone, o pessoal tava dançando lá animado Aí eles viram o drone, chamaram o drone, mandaram o drone baixar, peguei a imagem deles, bem legal Ficou muito legal mesmo pessoal, cuidou com as imagens aí, daqui a pouco eu tô comenta mais E aí 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 O homem não para galera, ó Em pleno aniversário E o cabra tocando um gado ó O homem é retado mesmo ó E aí Aí o bicho é retado mesmo ó E aí E aí E aí E aí E aí O cara é igualdade, vai ele volta, só fritando o negócio tudo aí, tá fritando o que aí? Fala pra galera aí Nós tá fritando coxinha, coxinha? Coxinha, os passazinhos, cadê ele? Os passazinhos, cadê ele? Chama, chama, olha o café aí, o café do mar, café do mar e café do chico, do chico não, do grande, café do grande C E E O G Oh 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 O que é isso? Música Yee-hoo! Música Nessa hora pessoal, fiz uma imagem de drone aérea à noite Só que infelizmente o drone não tem uma imagem tão boa à noite Como vocês podem ver ficou bem escuro Porém, quis fazer as imagens para vocês verem como é que foi à noite Tava bastante gente, tinha bastante gente mesmo Lutou bastante, né? Então pessoal, vou deixar vocês com as imagens Daqui a pouco eu volto a comentar mais E não parava de chegar gente pessoal, eu não parava de chegar gente Nessa hora que eu parei de gravar com o drone, ainda chegou bastante gente mesmo E eu acho que deve ter chegado mais ou menos o dobro de pessoas Que estavam aí nesse momento nessa imagem de drone Música 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 Música